É fácil ficar muito ocupada fazendo coisas para Deus. Eu ensino crianças de 3 anos. Sou secretária adjunta para o Ministério que serve comida ao sem teto. Eu também sou coordenadora júnior do grupo As Quarentonas Ativas. É fácil nos ocuparmos de tal forma que esquecemos por que estamos servindo. Faço parte do Comitê de Boas-Vindas. E todas as quartas à noite estou no Ensaio do Coral. Nos Cânticos de Salomão, a mulher sulamita diz Eles me fizeram guardiã das vinhas, mas não guardei a minha própria vinha. Acho que muitas vezes negligenciamos nossa própria vinha espiritual. É fácil ficar tão ocupada servindo os outros que não temos tempo para cultivar a intimidade com Deus. Pare um pouco e avalie a sua programação. Se você não está gastando tempo em oração e na palavra de Deus, talvez seja a hora de fazer algumas mudanças. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.